Selecionou somente 12 Itadeu, teve o privilégio de ser chamado para esse restrito colégio apostólico. O que a Palavra e o Espírito Santo estão nos falando nesta manhã é que seja qual for a tarefa que o Senhor escolheu para você realizar, tanto na igreja como também em sua atividade profissional, você precisa entender que é uma honra ser escolhido pelo Senhor Jesus para o servir. Eterna glória para os filhos seus. Eterna glória para os filhos seus. Amém. Eterna glória.